Todos nós temos um celular, todos nós acedemos à internet, fazemos compras e, quando estamos a fazer isso, estamos a dar muita informação sobre o nosso CPF, sobre uma série de coisas que são parte da nossa vida pessoal. A legislação da União Europeia visa pôr ordem nisso. Isso tudo são coisas que têm a ver com o cotidiano de todos nós e, em relação às quais, é necessário, naturalmente, que cada um de nós esteja salvaguardado, que tenham medidas de proteção da sua vida.